Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar início a série Minecraft Modo História e esse meu jogo está legendado português do Brasil. Então vamos jogar? Vem comigo galerinha! Podemos escolher ela, essa garotinha aqui ou essa. Podemos escolher também esse carinha, esse e esse aqui. É, gostei desse. Ele tem uma cara de gente boa. A Ordem da Pedra. Vamos iniciar o episódio 1. Esta série de jogos adapta-se às suas escolhas. A história é moldada de acordo com o seu modo de jogo. Nada que construiu pode durar para sempre. E toda legenda, não importa o quão grande, muda com o tempo. Com cada ano passando, mais e mais detalhes são perdidos, até que tudo que resta são mitos. Há-truths. Há-truths. Para dizer assim, mentos. E ainda, em todo o universo conhecido, entre aqui e nos farlands, a legenda da Ordem da Estona endures, unabridada como fato de ser evidente. Na verdade, é apenas uma terra que tem necessidade de heróis, e o nosso foi fortaleza ter, tanto tempo atrás, quatro heróis como esses. Gabriel, o guerreiro, antes da sua espécie, todos os combateiros iriam sofrer. Eligard, o engenheiro de pedaço, cujas máquinas iriam brilhar uma era de invenção. Magnus, o robo, que iriam canalizar sua criatividade destrutiva para o benefício de todos. E Zorin, o arquiteto, construidor dos mundos e líder da Ordem da Estona. Estes quatro amigos, juntos, dariam tanto tempo para ganhar seu lugar direito como quatro heróis. O seu maior prazo iriam levaria para um caminho perigoso, para lutar um misterioso criatório, conhecido como o Ender Dragon. No final, a Ordem da Estona surgiu como victóricamente, e o dragon foi derrotado. A sua história completa, eles deslizaram para as páginas de legenda. Eu prefiro galinhas com o tamanho de zumbis. Olha só gente, o poço. Ele se chama Ruben. Eu não estou dizendo que ele não deveria vir. Eu não. Mas não você acha que é um pouco estranho que você o tenha tomado com você em todos os lugares que você vai? Ele meio que nos parecem como... Eu não sei. Ele é meu amigo. As pessoas sempre querem falar com o cara com o pão. Você não está falando sem falar com o cara. Gostei dele. Como... Olha o cara estranho com o pão estranho. Que estranho. Não somos perdedores. Não somos perdedores, Olivia. Nós perdem todo o tempo. É o que nós fazemos. Ok, isso pode ser verdade. Eu não me lembro da última vez que ganhamos alguma coisa. Mas se isso é o caso, isso significa que nós ganhamos. Peões em perdedores, já pensou? Nossa, gente, o que é isso? Nossa, que susto. O porquinho até caiu do susto. Vejam só. Ai, caraca. O porquinho se irritou. Nossa, que máscara legal. Olha só, gente. O porquinho com a fantasia de dragão. Se ele está feliz, eu estou feliz. Que legal. Bem, zippidi-doo-dah. Ok, relaxa. Está bem. Você definitivamente trouxe as ferramentas, certo? Sim, estou pronto. Estou esperando vocês, galera. Vê, agora ele é o seu atalho. Stop. Corre e pegue seu negócio. Nós vamos nos encontrar lá embaixo, ok? Ok. Deixa eu ver o que tem por aqui. Opa, vamos ver o que tem no baú. Opa, vamos ver o que tem nesse outro baú aqui. Hum, um isqueiro, nada mal. Isso aqui é um pôster do Gabriel. Eu acho que nunca vamos conseguir ter esse famoso. Não é impossível. Talvez eu vou ter famoso pela minha... Pôster de pôster. Deixa eu ver isso aqui. Um desses dias, vamos ganhar a competição de construção de Endercon. E quando nós fazemos, as pessoas olham nos e dizem Ei, aqui estão o Jesse e o Ruben, os ganhadores da competição de construção de Endercon. Você realmente deveria mudar o nome. Deixa eu ver o que é isso. É um suporte de armadura. Olha o Ruben aí, gente. O nosso porquinho imitando o dragão. Que legal. Opa, deixa eu ver o que é isso. Vejam só como ele ficou feliz pra sair. O nosso porquinho é muito engraçado. Gostei. Isso é tudo. Vamos gravar. Sim, cara. Vamos gravar. Vamos lá. Eu ouvi uma suorça bem suave sobre a competição de construção. Mas vocês têm que promissar não dizer nada. Ok. Também, está em duas partes. Cada parte mais emocionante do que a última. Espere, Axel. Eu adoraria conhecer o Gabriel. É, conhecer o Gabriel seria um sonho pro nosso amiguinho aqui. Ruben better be careful in that costume. Last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Haha, vejam só, gente, que é posters. Minha, uh, source, uh, doesn't exist. Vocês são meus apenas amigos. Guys, vamos ficar focados. Nós temos uma competição para ganhar. Nós nunca ganhamos. E este ano nós temos o Ruben com nós. Nós basicamente não temos chance. Tenha um pouco de fé, Olivia. É, nosso carinha é muito otimista. Muito bom. Gostei dele. O ponto da competição de construção não é só para construir algo. Nós temos que fazer algo para ser notificado pelos juízes. Ok, então. Então, como fazemos isso? Nós não apenas construir algo funcional. Nós construir algo divertido. Depois de terminar a máquina de ferro, como nós planejamos, nós construir algo legal sobre isso. Nós talvez estejamos para algo. Eu acho legal essa ideia. Vamos construir um Creeper. É, unidos, vamos vencer. Não, não, não. Preparar é o Derek. Não, é a mesma coisa. Olhe. A equipe em três. Um, dois, três. Vamos vencer. É. E agora vamos nos preparar. Isso. Soca. Soca a árvore. Olha só um pouquinho. Abaixo. Abaixo. Acima. Abaixo. Estou ficando forte, hein? Vai. Olha só, gente. Isso. Estou fazendo flexão com apenas um braço. Será que estou ficando forte, gente? É. Isso. Corre. Mais rápido. Força. Corre. Abdominal agora. Isso. Força. Vai. Cortando a lã das ovelhinhas. Isso. Força. Soca a árvore. Vai. Quebrei a árvore com apenas um soco. Estou forte. Vamos conseguir. Vamos conseguir. E aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, gostei dessa Nossa, quase que ele não consegue passar Tá gordinho, hein? Foi motivo de risos da equipe adversária Mas não tem problema, nós vamos vencer Opa, deixa eu ver o que tem nesse baú aqui É, aqui não tem nada Deixa eu ver Ah, aqui está a nossa equipe No stand 5 Nossa, o projeto é mais legal Ah, que cara chato Good one, Gil We're just looking There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown to Endercon You're being unpleasant Maybe not all of you Endercon doesn't allow outside food or drink I'm talking about your pig Ruben não é comida Ruben não é comida Ruben não é comida Poder me confundir Ele parece delícia Isso soa como um compilíbrio Você tem que comer comigo primeiro Uh, vamos esperar que não vem assim Deve gastar seu tempo, Aiden Nós temos trabalho para fazer You're lucky, I'm busy Hey, Jesse Guys Hey, Petra How's the build going? Only time will tell, but we're optimistic Hey, Petra I forgot to thank you for that Netherstar Hey, Lucas Not a problem You help these tools? For the right price? I'll help anyone If you need anything, you know where to find me None of us know where to find you Exactly No hard feelings, guys And if you're cool with Petra, you're cool with us So why don't we just forget about all this And, you know, make this about how cool our builds are We're cool with Petra, but you need to teach your friends some manners He's just trying to get in your head Well, have you heard the saying It's possible to be nice and win? Sounds like something a loser would say Ladies and gentlemen Welcome to the Endercon building Nossa, gente, a competição vai começar Nossa, gente Vamos conhecer o Gabriel É, a gente vai vencer Deixa eu ver Chicote do Guerreiro É, achei esse nome legal The Warrior Whip And, just like that, I'm nervous again Don't talk like that, we can do this Just stick to the plan and everything will be fine This year, the order of the pig can't lose Isso, gente Se anima aí A ordem do porco não vai perder Let's do it Então vamos lá Vamos construir Oh, não A dispensar de firework I'm so scared You worry about your build And we worry about ours Agora sim Olha só a nossa construção Que legal Olha a dos outros Cada coisa feia Horrível A nossa tá melhor Agora é a hora da verdade Nós seremos os vencedores Nossa, gente Ele ficou com raiva Queimou a fantasia do nosso porquinho Cara chato, hein, gente Vamos, me ajudem a achar o Ruben We've gotta get Ruben Oof We're right behind you I don't see him anywhere, Ruben The sun's going down We gotta find him fast He could've gone anywhere And this part of the woods is huge We stand a better chance of finding him If we split up If either of you get lost Just use the lights from Endercon To make your way back to town Got it? Got it Ruben? Where are you? Just give me an oink If you can hear me Ruben, cadê você, carinha? Opa, aqui tem pegadas do Ruben Ah, porquinho Cadê você? Deixa eu ver É, não tá por aqui Fumaça, gente Nossa Nossa A fantasia do Ruben bateu aqui E pegou fogo na árvore Nossa Será que o Ruben tá bem? Ah, porquinho danado Sumiu Olha só Ruben Bem, gente Aqui está a pegada dele Deixa eu ver Deixa eu ver Se esse é o Ruben Ruben So nice You were big Ruben, it's getting scary Ruben Ruben Oh, não Nossa Aqui está a fantasia do Ruben Mas não é ele Que tá por aqui Deixa eu pisar Pra apagar o fogo Cadê você? Cadê você? Ruben Meu filho Deixa eu atravessar esse pequeno lago Nossa, gente Tá de noite E a gente sabe o que acontece No Minecraft Quando fica a noite, né? Essa floresta é perigosa Vamos ver se Ruben Tá por aqui Olha só, gente O Ruben tá aí com medo Ruben There you are Que bom te ver Oh, I'm so happy to see you O que foi? Caraca Lá veio os zumbis Corre Ruben Nossa Ai meu Deus do céu Corre Quase que a flecha batia em mim Agora não tem pra onde correr Tenho que atacar Toma Fica atrás de mim Ai Toma 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 Tem uma espadada na cabeça Já acabei com um Opa Deixa eu acabar com esse primeiro Com esse agora Toma Toma Isso aí Toma Ai, caraca Quebrou minha espada Ai meu Deus do céu E agora Nossa Uma aranha Fique aqui Vou te proteger Não Sai de perto dele Toma Nossa Ele deu uma porrada No olho de Ruben Nosso porquinho agora Tá de olho roxo Ai caraca Lá vem Não Sai daí aranha Me larga Sai aranha Sai Sai daí Caraca E agora De novo não Ainda bem Ela me salvou Deixa eu ir embora Que é melhor Ufa Se não fosse por ela Nós estávamos fritos Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Uma coisa Não é que isso não é um Túnel muito legal Dimly lit Mas Quanto longe Você quer me mostrar Cuidado Jesse Você não quer Ter uma reputação Como um Isso não é minha Primeira vez Em uma cave Petra Isso é loucura Petra Isso vale um diamante Quanto assim 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 Em um dia Você mudou No nether Você matou Um skeleton Eu quero dizer, eu construí uma estatua super legal, mas ainda assim, você é muito saudável, né? Você sabe, você pode vir comigo. Eu quero dizer, se você estiver muito nervosa, eu entendo. Mas eu não gostaria de fazer um pouco de backup. Eu estaria orgulhoso de ser o seu backup. Você não precisa fazer um grande problema. Eu só disse... Você pode vir comigo, eu sei, eu estava lá, foi incrível! Estou meio que começando a ter um segundo pensamento aqui. Você só mantém uma mesa de crafting aqui? Vem de maneira fácil. Desde que essa espada de sua pedaço foi fechada... Você me dá uma nova? Mesmo melhor, você pode fazer a sua própria. Um pedaço, mais duas pedras, igual uma espada. Legal! Vamos construir uma espada nova! Oh, ok, obrigado! Ei, é tudo isso de sua? Não. Nós estamos apenas procurando quem estava louco para nos deixar aqui. Claro que é minha. Só fazendo certeza. Oh, aqui vamos! Jackpot! É, gente. Vamos construir uma espada agora! Vamos construir uma espada agora! Nossa, que legal! Temos uma espada novinha em folha! É, hein! É melhor quando você faz isso para você? É melhor quando você faz isso para você? Não? É melhor quando você faz isso para você? Ah, cara, parece que Lucas e seus ocelots ganhamos de novo. Desculpe, Jesse. Mas você tem que admitir, aquele beacon parece bem bonita. Sim, sim. Eu só queria que isso fosse o ano que finalmente derrubamos aquele louco. Você sabe, Lucas pode ser meio arrogante, mas ele passou por mim em situações difíceis. Você pode querer conhecer ele, apenas em caso. Ele é bom em construção, isso é claro. Talvez tenha razão. Sim, você pode ser certo. Eu só digo, se você for com ele no Endercon, tenta falar com ele. Eu não preciso de uma leitura sobre o poder da colaboração, Petra. Eu preciso de uma leitura sobre o poder das minhas mãos. É curto, mas morto. Vamos, vamos, vamos. Lembra o que o Endercon era antes de que era legal? Lembra o que nós era antes de que nós fomos legal? Alguns de nós nunca seríamos legal. Haha. Nossa! Creepers! Creepers! Caraca, tem zumbis também! Estamos cercados! E agora? Ai meu Deus do céu! Bem, há apenas uma maneira de sair desta paredes. O que qualquer que fazemos, fazemos isso juntos. A única maneira de sair desta paredes, é através deles. Eu sou corajoso, pode vir! Toma! 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 Sai de perto de mim! Temos que pular! Estamos caindo em queda livre! Minecraft Moda História! Galinha! Nossa! Que legal! O que? Pintou o clima! Olha só! A paquera rolando no ar! Hahaha! O que é isso? Ai meu Deus do céu! Sai daqui! Toma! Caraca! Foi galinha para todo lado! Eita! Bateu até no porquinho as galinhas! Nossa! Mocegos! Ainda bem que a gente caiu aqui na água! Chegamos ao final do vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo!